Respeitável público, hoje é o dia nacional do circo e eu vim contar para vocês uma história muito interessante de experiência com o circo aqui no Brasil, nas fiscalizações da Vigilância Sanitária de Alimentos. Foi uma experiência com o Cirque de Soleil. Quando a gente chegou no local, nós verificamos que o circo traz em sua bagagem a sua cozinha de lata, os seus profissionais, tanto os chefes de cozinha como os colaboradores, todos os utensílios que são utilizados, trazem inclusive a matéria-prima, uma vez que a dieta desses profissionais é toda adaptada à sua origem, até porque são várias gastronomias, eles são oriundos de vários países, e também adaptada às opções veganas e tradicionais. E foi uma experiência muito interessante, a gente teve até certa dificuldade de comunicação com essa equipe, tivemos uma intermediação, claro, mas foi uma experiência muito rica, infelizmente a gente não pôde assistir ao circo, porque a gente estava trabalhando, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência e não esqueci de viver você.